É uma época de inovação e progresso, quando as maiores mentes do mundo forçam os limites do possível e mergulham fundo no imponderável. Meu amigo Victor Frankenstein é um homem assim. Sonho com um mundo onde a esperança substitua o medo. Onde um aleijado possa ser curado e voltar a andar. E se pudéssemos dar a cada vida a chance que ela merece. Igor, me ajude a mudar o mundo. Há uma diferença entre usar uma máquina para restaurar vida e criar uma coisa que nunca deveria ter existido. Agora! Está, está vivo. Sua obra é espantosa. Poderia criar outro? Criar outro e muitos mais. Tome cuidado, Sr. Frankenstein. Vida é uma criação sagrada. Eu sonho com um exército de muitos imortais. Victor, você me prometeu que isto era pela vida. É por muito mais. Você é homicida! Você queimará pelo que faz aqui! Victor, Frankenstein. Breve nos cinemas.